Quer comprar comand de uma forma fácil e segura e começar bem o FIFA 21? Indico pra vocês a loja e o 7x, eles fazem a entrega rápida e é uma loja de muita confiança. Use o cupom LINKER pra obter 5% de desconto, e se você ficou afim os links estão na descrição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente com a loja. Fala aí rapaziadinha, LINKER na área trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um insano pro nosso canal. A gente vai reagir aqui hoje com vocês, se eu não me engano há 15 packs de garantia 85+, podendo vir qualquer jogador ouro ou especial disponível em pacote. Eu indiquei quando saiu esse DME, pra que você que fizesse, guardasse esse pack pro dia do evento, né? Na sexta-feira no FUT Birthday. Caso você foi uma dessas pessoas, fez esse DME e tá guardando, No dia que você abrir, filma de ladinho e manda lá no Instagram que vai tá aparecendo aqui embaixo pra vocês, pra gente fazer mais um videozinho desse, fechou? Sem enrolação, então bora pra cima e pra você que já abriu e não filmou e me mandou, deixa aqui nos comentários, por acaso você deu sorte e tirou algo de legal. Já tamo começando aqui pelo Ebi Ebi. Aí veio o de Maria, aí já zé da paçoca, né? Por trás é a Vinha 85. O Alvô Menang e o Bernardo Silva. Dos mares o pior, né? Até bem mais ou menos, bem mais ou menos. Vamos pra mais um, mais cinco jogadores. Acho que é o mesmo, não? Não, agora é o Werner. Você já viu o Werner 85? Ó, por trás pelo menos é o Modric e o Scherzen, né? E ainda vem um repetido ali pra baixo. Será que vai mostrar quem é? Vai que foi uma coisa bem agradável. Será? É o Van Dijk repetido ali embaixo. Legal, legal, legal. Vamos ver. Peraí, Ralandão. 85 mais vai valer a pena, hein? O cara falou, vamos lá, Linker, vamos ver se esse 85 mais vai valer a pena, hein? Vamos ver, então, se vai valer a pena, velho. Vamos ver se vai valer a pena esse 85 mais aqui pra ele. Tá abrindo. O Caltoso. Vamos ver. Espanhol já dá vontade de chorar já, né? É o DG? Meu Deus. Por trás dele só 86 e 85, tá, rapaziada? Quando vem 86 assim. Eu vou fazer o meu, vou deixar pra abrir lá durante o evento, mano. Jesus. Olha lá. Ruim pra caralho. Pelo menos veio um Rashford ali, ó. Se ele não tem, dá pra usar de sub. Renato, Linker, vamos ver se vai dar boa. Se não vier o Renato, o que é o Renato que ele quer, será? Vamos ver, vamos ver. Ó, português. Volcal, Timson. Brasileiro. É o Neymar, velho. É o Neymar. Bravo. Bravo. Pensei eu tirando o Neymar desse. Pensei eu tirando o Neymar desse. Ele só falou, deu boa, hein, rapaziada. Dá uma mortal pra trás, sim. Dá uma mortal pra trás, aqui pra frente. Quando eu tiro um canteu, eu já fico louco, embrasado. Além do Neymar, é um Casemiro, forragem. Um Robertson, forragem. Foi bom dele pra caramba, hein. Foi GG, filho. A fotinha do Arnoldson ali. Ele procurou o Burk, nem procurou. Gastou todas as coins com 3 mil. Vamos ver se foi uma decisão sábia. Vamos ver se foi uma decisão sábia a dele. Ao fazer isso nesse momento. Eu vou caute. Sendo aberto. Argentino. É o Messi, né? É, tá bom também. Pelo menos paga o Neymar. Esse Messi de meio joga. De meio. O Messi de ponta vem pra meio. De ponta, jamais. De ponta, jamais. Mas de meio, esse Messi joga muito, viu? Pnes dele ali de fora da área deve ser um veneno. Vamos ver. Quem mais veio? Tô conseguindo ver. Harry Kane, Suárez, Thiago Parê. Foi bom dele também, cara. Se o meu viesse pelo menos assim, ficaria muito feliz. Beleza. Então, cara, só um francês só, hein? Só um francês. Ele tá abrindo no PS5. O PS5 é grande pra um caralho. Olha o tamanho disso, cara. Eu tenho que comprar um pra mim, mas por enquanto ainda não tá valendo muito a pena, não. Vamos ver. Quem joga no PS5 joga WL liso? Quem tem, deixa aqui nos comentários. Holandês é o Ego Horst, né? É ele mesmo. Por trás tem chance de vir uma coisa boa. Porque seleção da semana vem na frente do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Vamos ver por trás. Ver o Alisson, o Chesney, o Pereira e o De Ligt. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Lá vai mais um, cara. Falou brilhão uma vez. Vamos ver o que vai vindo dele, então. Ó, o Caltingson. Beleza, francês. Não, é o Gomis. Eu jurava que era o Mbappé, é o Gomis. Vem francês. Vem atacante, o cara já fala. É o Mbappé. Ninguém vai lembrar de um Gomis, velho. Ninguém vai lembrar de uma carniça dessa. Vamos ver por trás do Gomis, quem mais veio. Thiago Silva, todo mundo 85, hein? Até o Gomis foi o 85. Meu Deus do céu. Mais um. Rapaz, rapaz. Vamos ver. Vamos ver o que vem aí de interessante. O Caldão. Espanhol. Zagueiro. Sérgio Ramos. Já exclui a chance também de qualquer coisa boa por trás, né? Porque 88 menos. É só forragem, mano. É pra falar real, até o Sérgio Ramos hoje já virou forragem, né? Não é mais usável. Veio imóvel aqui. É mais ou menos. Mais umzinho já abrindo na loucura. Português. É o Cris. É o pai. O pai chegou. É o pai. É o pai. O pai chegou. Olha a dança dele. Uniforme do Ajax. Dançando. Será que vai mostrar quem veio por trás? Acho que vai, ó. Vamos ver quem veio junto com... Pensa um Cristiano Ronaldo, um Mbappé, um Neymar no mesmo pacote. Vamos ver quem mais veio por trás do Papai Gris. Nossa, mano. O que é isso aí? Esse aqui toma o troféu FIDEA, não toma? O cara tirou o Cris Ronaldo, o Salah e o Cantezinho. Cara, esse aqui eu acho que ele ganhou o troféu FIDEA, velho. Será? Eu não lembro com quem tava o troféu FIDEA. Eu tô ligado que era uma parada boa. O cara tirou dois. Dois caras Futuristars no mesmo pacote. Cristiano Ronaldo, Salah e Cante. É FIDEA também, mano. Na moral. Rapaz, tô topasmo. UEFA Champions League. Ah, não. É o De Jong só? Como é da UEFA Champions League, por trás ainda pode vir alguma coisa legal. Ele falou assim... Ah, não. Vamos ver quem veio por trás do De Jongão. Olha lá. Só o 85 mesmo. Manda 9,85 e 2,84. Pega 5,85. Stonks. Vamos mais esse. É o último? Não, não é o último não. Rapaz. Tá até... Mas não tá tão ruim, não. Não tá tão ruim, não. Tem mais gente tirando coisa boa do que ruim, tá? Vamos ver, ó. Ixi, ó. Era o workout. Eu vi que era o workout. Acho que é a seleção de semana. Espanhol. Já fez. Jesus Navas. Ruim não. Ruim não. É um bom lateral. Pra quem joga com a Lali... Meu Deus. O cara ainda tirou o Cristiano Ronaldo. Quem mais ele tirou aqui? Cristiano Ronaldo. Grisma. Rapaz, Crisão. Brabo. Brabo, brabo, brabo. Vamos mais um. Três ou dois, Cristiano Ronaldo? Fuguei. Mais um? Uai, rapaz. Tô pensando em fazer esse negócio tipo hoje. Pabri. Eles estão firmes. Eles estão filhos da EA mesmo. Eles estão filhos da EA mesmo. Vamos ver mais esse. Workout. Alemão. Quem que é esse? É o goleiro, né? Eu ia falar quem é esse cara. Nunca que eu tava lembrando o Ter Stegen, velho. Tava nem lembrando. Eu corri as posições do campo do Barcelona inteira. Procurando pra um alemão. Quase que eu falei Toni Kroos, né? Que joga no Real Madrid. Mas ele foi bom. Veio aqui o Ter Stegen. Forrajão. Fabinho. Parei. Cantezinho e Rashford. Se por acaso ele tiver esses aqui negociáveis, dá pra vender e ganhar uma grana. Já pagaria o DME, né? Vamos lá. Mais um aí. Os três ralandizeira. Brabo. Lá vai. Brilhando ali naquela vontade do infinito. Belezinha. Vamos ver quem vem. Ó. Ó. O Coutinson. Atenção de semana. Eu acho que é aquele o Egg Horse lá de novo. Por trás dele. Tem a chance. Por trás dele existe a esperança. Existe a esperança. E nem é ruim tirar um cara desse 86, não. Já tanca o DME. É legal. Tirou o Neuer aí. Além dos 85. Agora o último, rapaziada. Ledzinha atrás da TV. Charmosa. Charmosa. Ledzinha atrás da TV. Charmosa. Vamos ver. 5,85 mais. Pra finalizar com chave de ouro. Vamos ver. Vai abrir. Vai abrir bagaceiro. Ocalte. Acho que é ouro normal. Holandês. É o cara da seleção de semana. O Cup Miners. Será que ele vai mostrar por trás? Vamos ver se ele vai mostrar por trás. Por trás ainda tem a chance. Não se desesperem. Por trás ainda existe a chance. Aí. Não foi ruim não, mano. Veio um Walker. Veio o Diogo Jota. Que é GG. E o Errat foi até bom. Rapaziada. Vou finalizando por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever também no canal. E nos acompanhar nas redes sociais. Tamo junto. Aquele abraço. É nóis. E eu fui.